Copa Ceia de Futsal, Ginásio do Sesc Bosque, Academia Personal e Vitórias Lanche. O jogo é bem disputado, as duas equipes vão buscando gol a todo momento. E quem marca primeiro é Maclaude, fazendo 1x0 Vitórias Lanche. Confira outra vez, o primeiro gol do jogo, o gol do Maclaude. Mas na equipe da Academia Personal tem Formiga, que marca e empata. 1x1, olha aí a comemoração, veja outra vez o gol do Formiga. Agora quem marca é Sapo, fazendo 2x1 Academia Personal. De virada, olha o Sapo balançando a rede. Final de jogo, Academia Personal 2, Vitórias Lanche 1. Foto 3 Digital e WFC fazem a segunda partida da noite. Primeiro gol é de Gerson, fazendo 1x0 Foto 3 Digital. Artemis, marca mais um para o Foto 3 Digital. 2x0. O terceiro gol do jogo é marcado por Leoma, que marca e diminui para o WFC. 2x1, Foto 3 Digital. Agora, Luano marca contra. Fazendo 3x3 Digital, 1 WFC. Ô Luano! Foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, Jorge, marca e encosta no placar. 3x2, Leoma, marca mais um e deixa tudo igual. Artemis, marca para o Foto 3 Digital e faz 4x3. Jorge, marca mais um para o WFC. 4x4. Bairo, marca para o Foto 3 Digital, 5x4. Outra vez Bairo, faz 6x4 o Foto 3 Digital. Leoma, ainda marca mais um, descontando para o WFC. 6x5. Foi o placar final do jogo. WFC já está classificado e vai jogar a próxima fase. 2x4. 3x4. 3x4. 4x4. 4x4.